Tudo bom com vocês? Olha pessoal, mostra por aqui Olha pessoal, já terminei o carro aqui Agora eu vou botar o jornalzinho pessoal E corretado aqui pessoal, vou na medida Aí bota um jornalzinho Olha pessoal, vou botar o cheirinho de rabariga pessoal O cheirinho de rabariga é esse daqui ó pessoal Se a pessoa vinha lavar o carro e eu não botar o cheirinho de rabariga Figa puta É, não presta de jeito nenhum pessoal Os carros só lavam aqui se botar o cheirinho Olha pessoal, o cheirinho é esse aqui ó Aí eu boto aqui na buchinha ó Tá vendo? Aí passo um pouquinho de água aqui Móia ele aqui pessoal E bota aqui ó Olha pessoal, fica arretado pessoal Fica um cheirinho na medida O pessoal gosta demais É cheirinho de rabariga pessoal Tá vendo ó Bota aqui nele todinho Olha pessoal, se inscreva aí no canal pessoal Valeu mesmo pessoal Obrigado mesmo pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Tá ok pessoal? Tchau 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 Tchau